Por que você vai ter que colocar coisa do lado aí, tá ligado? Aí, ó. Acho que é melhor colocar o preto lá, mano. Não, coloca... Aí, ó. Então, é isso que eu tô te falando. Você vai gastar mais folha. Coloca o preto e o que não der, você coloca branco, mano. Fica da hora. Assim você vai usar mais folha, tio. Aí não compensa. Aí você tá dando prejuízo, mano. Nós tem pouca folha já. Porque, igual eu falo, galera, tem que cromizar o máximo, mano. Ele tá usando três folhas ali, ó. Dá pra fazer dois pipas. Aí, Loli, ó. Você é louco, tio. Vai ficar muito louco, mano. Na hora que ficar esticadinho... Vai pro barco, Loli? Hum, tá indo louco, ó. Nossa, mano. Já mastigou o house? Vai rodar no chão, né? É. Pelo menos que elas estão usando sangue, mano. Na moral, é cachave, hein, mano. Se você colocar uma rabiola preta nele, vai ficar muito louco. Essas pipas aí é da hora pra mandar a linha, galera. Você soca a linha no bicho. Sério, não dá nada, não, pô. Na hora que você cortar ali, ele fica de boa. Aí, galera, tem uma boa notícia, né? Se tem folha ainda, fazer mais pipa. E uma coisa também, galera. Hoje em dia, mano, a molecada leva muito coração perder um pipa, mano. Você é louco? Nós aqui, ó. Não vai fazer pipa, não vai perder pipa direto, mano. Não tem nem aí, não, mano. Pipa é arte, galera. Não pode deixar de soltar, mano. Se você soltar pipa pra passar raiva, você tá fazendo errado, mano. Pipa é diversão. Nossa, Laura, eu vi um cara no Quai pegando um cruzão, correndo no pastas. Eu lembrei de nós lá no Lidl, mano. No Lidl, lá é da hora, galera. Que é um pastão assim, ó. As pipa caem lá embaixo. Ninguém corre atrás, mano. Agora lá onde nós tá indo agora, tem muito chepeiro. Mas eu pego ainda. Papai, eu vou fazer um jeito diferente aqui, ó. Pra dar certo. Na fôlego. Ó, Laura, eu levo o manual. Ó. Tchê, vai ficar muito louco, mano. Se você colocar rabiola branca também, vai ficar da hora. Qualquer rabiola, tá na hora. É medida, cara. Falei pra você que ia ficar da hora. É uma boa, já. Aí, ó. Você vai passar aí na mão assim, galera. Pra ficar mais... É que o preto, galera, ele é uma folha mais robusta mesmo, cara. Não é igual o branco, ó. O branco parece uma seda fininha. Eu acho que todas as folhas brancas aqui no começo, aí depois, eles pegam a cor, entendeu? Pega as pintas. Com a tinta, com a coisa. Essas folhas aí é de tecido, né? De... De presente, essas coisas. Aí o carinha pegou o cruizão assim, lá. Ele, nossa... O ouro. Lotado de rabiola, cara. De... De chilena. De linha. Tem cara que nem pega a linha, né? Ah, não tem como, não. Ah, galera. A linha de xepa é a melhor, mano. Ó, tipo assim, ó. Você vai lá, você compra uma linha, você vai pagar vintão na linha. E se ela não cortar, você perdeu vintão. Agora, se você pega uma de xepa e ela for boa, você corta os caras. E se ela for ruim, você não perdeu nada. Você pode pegar dez linhas diferentes. Essa é a diferença. O legal, ele te amando já. O alemão, o alemão, o que é o padeio? O alemão, o alemão, o alemão, o alemão.